O amor de cama encasada, indivícita, que você me ama direto E vai! Onde vem que é o Turaldo e para, burbinho! Fala, Tubarãozeixos! William Tuquinha na área, começando mais um videozão aqui no canal E o que se fazia na baranda, viu? Nós tá igual cachorro na mudança de chuva, rapaziada Perdido e banhado Olha, agora parou de chover, mano Chegamos aqui para fazer o carregamento, rapaziada Bem na hora de jogar a lona chove Vou te contar, viu, meu? É problema isso daí Olha como é que fiquei Meu Deus, você tá no certo, todo o ladinho Para de viadade, caralho Chama, rapaziada Vou fazer o video que vocês estão pedindo Um pouquinho do ronco do EDC Tamo tudo molhado, mano Olha aí, olha a situação do caboclo, vai por dentro Meu Deus do céu Mas é assim mesmo Olha o cipozinho como é que tá Ah, o cipozinho tem como o cachorro molhado Olha o cachorro quando o cara muda na mudança de chuva Tudo molhado Mas eu vou tirar essa camisa Olha a camisa que o Zóio me deu Olha o gordinho Olha aqui, ó Olha o gordinho Olha aí, rapaziada Ganha a camisona aí, ó A lona 5x3 aí do Grupo Márcia Paulista Ó, tem até o Zóio Tá escrito meu nome? Tá aí, ó É verdade, ó Valeu, Zóio, meu parceiro Bem lembrado, mano Tô com a camisa aqui dentro do caminhão Eu nem usei ainda Vou usar agora, fi Deu certinho Satisfação, Zóio Obrigadão Me deu a camisa aí, rapaziada De presente aí Com o nome do grupão dele aí Grupo Márcia Paulista Abraço pra todo mundo do grupo aí, hein É nóis, rapaziada Satisfação aí Falou? Vai daqui se foda isso, pô Demorou, meu Calma aí, aqui tá vindo os dois caras Ah, rapaziada Tirei o forro da porta, mano Não queria abrir a porta Aí quebrou a travinha daqui, ó Que vai no pininho ali, ó Ó, mandei soldar Mais tarde eu vou colocar Olha aqui, tá tudo livrinho Tá igual o mercado aqui Tá livrinho aí? Tá livre Chama Baixar o suspensor aí, né, meu? Chama no ronco, rapaziada Chama no barulho Só o H2O aqui, boa, hein Rapaziada, vi que teve uns dois, três comentários no vídeo passado Sobre a corujinha Pega lá, Spock Eu vou colocar, tá, rapaziada É que eu acabei esquecendo Mas ela tá aqui, ó Tá no shit Chama Tá com suportezinho já Criando em sua camisa, vendo? A camisa que se bota no varal, olha Tá no varal Eu vou colocar ali, rapaziada Perda aquele Sant'Antoniozinho ali, ó No puta que pariu É aí mesmo Vai ficar no mesmo estilo Vai ficar da hora, hein É estilo peripano Vai carregado Como é que ronca, rapaziada Isso que tá sem a ponteira, hein Porque a ponteira ele ronca bem mais, rapaziada Porque ela fica virada pro chão, tá ligado? Tá tipo um eco, mano Com barulho bem mais da hora Mas assim dá pra ter uma noção já De como que ronca, né? Da hora Você tá maluco Aqui é nessa emenda de ponte A gente tem que jogar um pouquinho pra esquerda Não bate seco em cima do batente Quer ver? Não sei se vai bater Eu acho que quando eu dou uma jogadinha pra cá Não bate, ó Joga pra cá e volta pra lá Chama, ó Não bateu Mais uma Ah, agora pegou, ó Opa E o batente tá bem na mola, rapaziada Tá ligado? Nunca tinha pegado Mas depois que eu passei aqui ontem Pau Deu uma pegadinha Falei, ah, então emenda de ponte Dá uma socadinha no batente Como eu tirei quatro molas de cada lado Ele ficou um dedo mais ou menos da mola E quando o caminhão tá com a socada muito forte assim Ele bate, tá ligado? Aí faz um barulhinho Mas não incomoda muito não Mas se não for um lugar assim Com... Tipo com... Como se diz, rapaziada? Com degrau na pista assim Mas não incomoda em nada, né? Não Acho que ficou até melhor, rapaziada O conforto, sabia? Depois que eu tirei a mola Pediram pra ver o rondão do bicho Tá aí, rapaziada Vamos apreciando com moderação Tamo nessa Olha aí, foi só eu jogar A lona só apareceu, Zipó É brincadeira com a nossa cara Podem me dar um pausão, cara Depois dessa Como que é o pausão? Brincadeira, meu Igualzinho Até que quase confundi Achei que você era ele, meu É, né? Olha aí Essa estraladinha assim Que é gostosa Segura aí esse pozinho Vamos Vou vir trocar essa camisa, mano Olha aí Tudo surfado, velho Olha ele pegando corrida Andando assim, ó Olha a lasqueira Depressão, né? Joga O caminhão vai ficar uma dor Então vamos mostrar Olha, rapaziada Se liga Olha esse retrovisor Que é água Vai acabar com o caminhão O caminhão Tá limpinho, mano Essa chuva só vem pra sujar o caminhão A chuva só vem pra molhar tudo E aí E aí E aí Ela é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é estilo carreteiro, a blusona aqui do agropramento do GMP, rapaziada, do Máfia E aí, Paulista, representando aí, ó, o zóio que me deu, falou, é nóis aí, hein, a outra lona 5% ele pendurado secando, nóis tá aqui, ó, botando pressão, chamando pressão, ó, a senhora tá do Rhyliner aí, véi, representando aí, falou, Castelo Branco aí, ó, vambora, rapaziadinha, já fiz a troca da lona aqui agora, viu, sem risco de ficar gripado, meu, Agora vambora, rapaziada, vamo meter marcha, vamo botar o Rhyliner pra roncar na pista aí, falou, vamo na parceria com o Careca aí, rapaziada, amigo meu, ele tá na mulona ali, ó, lá atrászão, daqui a pouco ele encosta, quero que ele passar, eu mostro pra vocês aí É depressão dali, viu, rapaziada, nas bachadas aí, negócio de 140, 150 por hora, viu, no linguagem, o homem bota pra andar mesmo Baixa o som aí, se pô, pra não dar direito natural, ó a mulona aí, rapaziada, a pressão aí, ó, Aí bota sem massagem, rapaziada, hehehe, tempo que eu venho carregar uma viagem, ele já foi, já voltou duas vezes, hehehe, aí vem aqui, só teca, 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 o homem vai e volta, viu, você tá louco, aí é pressão, filho Ó, 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 esse canhão, aí é o do valor, hein Ó o fogo do bagulho, hehehe, tem que respeitar, tem que respeitar Quitado, vambora, rapaziada, vamo se jogar O que foi, Spock? O que foi? O que que tá pegando? Ele era, bora Ele era, bora Ele era, bora Ele era, bora Ele era nada, aqui é só na mãe do carro Aqui não era, Spock, aqui desfila, tu falou? Ai, ó Ó Achei lá na venda de frente aí, pô Aqui é só no desfile, só pra sentir a vip do bagulho Olha o radarzinho, tem um carrinho ali, ó A radarzinho tá escondida aqui, ó Certeza Olha o carrinho dos marditinhos ali, ó Ô Spock, tem uma piadinha aí, meu? Ah, não tem, né, não Hahahaha Tô na piada A hora que você quiser com a piada eu não vou deixar, tá vendo? É mesmo Vamos forrar de novo aí, então Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Vim lá e caindo com você sem compromisso Sua bonita vai encasar na ave disso Naud제 Vem lá e da vâmina Vem lá e dinerir pra em de muitos Vem lá e dinerir pra em de TOP Lela e trançar na ave Que! E vem lá e caindo Qual que é? Em tá indo E aí Oi É bom demais Bota mais uma, bota mais uma, bainha Tem que pegar a mão, tem que dar uma síndrome nela, senão não bota direito É, você sai do mal, o truque não sai de você Vai Se não fizer o remelê, deixa a marcha com ele Se não fizer o bambolê, não vai Tem que dar uma quebada A gente vai, ó Eita, mano, hein Aí chamou, velho Bora, rapaziadinha O que vocês gostam? Tinha um pão de vista Eita E nem você Eu soube igual 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 Ó, Mercedão Aí vocês tomam Aí dá uma pausa aí, rapaziada Se não dá um direitinho a torral, aí lasca com nós Aí não vem dinheiro Aí não vem dinheiro, meu Aí dá um pausa Aí não dá, né, se eu ouvir essas músicas Aí não dá, rapaziada Chama Tá na marcha de fazer de ponta Voltando pra gerar A 180 por hora Bom, rapaziada, tá me zoando Porque eu fui pra lá do Tacoga Da Mercedes Falei diferencial Tava numa vaga meio diferenciada, rapaziada Todo mundo erra Não que eu não sei o que é Tacoga Lógico que eu sei, carai Mas eu falei lá um monte de profissional usando o comentário Não, isso aí é Tacoga Eu sei Que na hora que eu tava gravando o vídeo Eu não sei lá com o que eu falei Que era diferencial, ué Tava numa vibe Estrui a vídeo pra mim É? Estou lhe corrigindo eu, seus filhos lá Fechar a pelão do Gaúcho aqui ficou da hora esse pô Ó Ó, pra carreterão, né, velho Tô me sentindo que eu tô indo pra Londônia 5 mil quilômetros aqui, ó Ih Ai E lá vem a mula de novo, ó Só anda pra esquerda, ó Só anda na esquerda Só passei ele ali porque ele parou no pedágio E eu passei pra ele separar Tá na bocada já passa aqui pra pressão que vocês vão ver só Fica aí, ó Não vai demorar não, ó Já apontou no retrovisor ali o homem, ó Aí bota, rapaziada Cê tá maluco E vem ele, ó Aí é só esquerda, fi Chama chamando Olha ele aí, ó Vanderlei é a zona, chega nos últimos Fechão bem espaçado, é da hora a Vanderlei, né, rapaziada Dá um trabaizinho pra entrar nos lugares, pra manobra, né Mas é bonito o negócio As rodonas bem afastadas assim Eu acho louco A gente tá, ó A rapaziadinha que acompanha o canal aí, rapaziada Passaram uma cheira com nós ali, ó Alô, cachorro belga É nóis Satisfação aí, molecada, ó Da hora demais Isso aí tá maluco Da hora, né, Spock Quando nós é reconhecido assim Direto, rapaziada Nós tá andando assim, os caras buzina, mexe, grava Só que nem sempre nós tá gravando, mano Agora deu certinho Passou os olhos e falei Vamos gravar já, Spock Chique demais Segura aí, Spock Chique demais Segura aí, Spock Chique demais Pô, perna, que a boca ficou vermelha Puga, louco Vamos embora Olha que bom de passar a balança Olha o Ronco, olha o Ronco, olha o Ronco Jogaram o Careca pra dentro Liberou, Spock Liberou, né? Liberou Liberou Mas tá de boa É da hora, rapaziada Reconhecimento assim, nas ruas, mano Nas estradas assim, é muito gostoso Cê é louco Só agradeço, rapaziada Quem acompanha Quem acompanha A gente tem a gente aí Eu tava vindo aqui Aí eu tava vindo aqui Até ele mencionou lá no Instagram Repostei ele Mano, da hora Ele passou, chamou na seta Falei, ué Ele tava sem buzina e eu também Falei, se pô, que esse cara aí, mano Sabe que eu fechei esse maluco? Aí ele deu uma chamada assim Pô, assim, acabou pra ele me passar Com o paciente tava gravando assim Com o celular Cê é louco, rapaziada Paramos, trocamos ideia Tirando foto Pegou meu WhatsApp Mó da hora, mano Pensa no moleque de gente boa, velho E é isso aí, rapaziada Tamo aqui pra somar Pra fazer amizade Trocar ideia Passar um pouco do que a gente sabe E aprender com vocês também Do que vocês sabem, tá ligado? É a vida, né, mano? Jota querer Ser mais que ninguém Querer menosprezar os outros por aí Passar de pé Que a gente conhece É nada, rapaziada Eu gosto de buzinar, de bagunçar A gente precisa avisar, tá ligado? Bando ver nós Pode buzinar, pode se chamar E se der pra nós gostar De trocar aquela ideia Tamo junto Fechou? Me encerrar esse vídeozão, rapaziada Creio que eu tenho passado Os 15 minutos aí Eu acho nesse ponto Positiva A galera tá pedindo vídeo Um pouquinho mais longo Então tá aí O vídeo é um barulho Pera aí que a gente vai passar aqui agora Vai dar uma roncada, né, assim Vai esperar assim, quer ver? Ó a diferença, ó Hehehehe De diferença nenhuma Rapaziada Então é nóis, mano Deixa o seu likezão Se você não for inscrito Mas tem certeza que tá assim até agora aí É inscrito, né, mano? Muito obrigado Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Fica todo mundo com Deus Acompanha a gente lá no Instagram também Ah, rapaziada Lembrando, volta, 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 volta Calma Labamba Tá com... Já não sei se pedirem, mano Que é treta conversar pelo WhatsApp e tal Pra ele ficar respondendo todo mundo E ele disponibilizou agora o site, tá? Aqui na primeira... Na primeira... Na primeira... O link tá na descrição aí, rapaziada Primeiro link aí é só clicar, falou? Aí você pode adquirir lá Boné, camiseta, chaveiro, pendrive do Labamba, adesivo Fechou? Tudo certinho Só chamar lá e fazer a sua compra É nóis, rapaziada Fica todo mundo com Deus Tchum frim, tchum frim Tchum frim Chama, papai Tchum frim Tchum frim